Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui anunciar para vocês mais uma promoção do canal Dani Vedovato em parceria com a Zucca Artes e dessa vez é uma promoção especial para o dia dos namorados que está chegando dia 12 de junho, mas antes eu quero falar para vocês das novidades que chegaram lá na Zucca Artes para esse dia dos namorados. Além dos lindos produtos que a Zucca sempre tem à sua disposição, ela também está com muitos itens especiais para você presentear o seu amor nesse dia dos namorados. São muitas opções de presente tanto para ele quanto para ela e também para o casal aproveitar junto. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns produtos especiais que você encontra na Zucca Artes para esse dia dos namorados. Música 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 Viram só? Gente, são muitas opções legais para você presentear o seu amor nesse dia 12 de junho. Além dos diversos produtos que você encontra na Zucca Artes para presentear também em outras datas especiais e para você decorar sua casa. Enfim, tem muita coisa legal na Zucca Artes. Fica o convite então para você visitar a loja da Zucca e conferir de perto as novidades que não param de chegar na loja. E olha só o que é melhor. Na semana do dia dos namorados, do dia 8 até o dia 12 de junho, comprando na Zucca Artes e falando para a Zucca que você assistiu a esse vídeo, você ganha 10% de desconto nas suas compras. Falando ainda das opções de presente que a Zucca Artes que a Zucca Artes tem para o dia dos namorados, você fala que assistiu a esse vídeo e aí você vai ganhar 10% de desconto nas suas compras. Falando ainda das opções de presente que a Zucca Artes tem para o dia dos namorados, eu quero falar de um produto bem legal para você comprar e aproveitar junto com o seu namorado, com a sua namorada, que são as bandejas de café da manhã. Um dos modelos de bandeja de café da manhã lá da Zucca é esse aqui. Olha só que linda! Ela tem os pezinhos para você apoiar na cama, mas aí na hora de guardar é só você recolher e fica bem fácil. Ela é de madeira branca, mas no fundo ela tem esse desenho lindo com vários motivos, cupcakes, xícara, bolachinhas, enfim, tem tudo a ver com o café da manhã. E essa bandeja então é um dos modelos que você encontra lá na Zuleika da Zucca Artes. Essa é uma bandeja bem legal, uma ótima opção então para você comprar e usar no dia dos namorados, enfim, em diversos outros dias, né? Para você servir um café da manhã bem legal para o seu amor. E mais um modelinho de bandeja é esse aqui. Ela também é de madeira. Ela não tem os pezinhos embaixo, mas ela tem as alças aqui nas laterais. É de madeira e ela é pintada, pintada de marrom. Eu não sei o nome dessa técnica, tá? Mas é tudo obra da Zucca. É muito linda, você pode apoiar ela em cima do seu colo mesmo. E aqui no fundo ela tem um detalhe bem bonito. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ela é de vidro, o que facilita na hora da limpeza também, né? E no fundo, por baixo, é que fica esse tecido. E assim, além de você utilizar essa bandeja para servir o café na cama, você com certeza pode deixar na sua cozinha também para decoração. Ela é muito bonita e você pode guardar várias coisinhas em cima e ela vai ajudar a decorar a sua cozinha. E agora que eu já mostrei essa bandeja, eu vou falar para vocês a melhor parte. Essa bandeja nós vamos sortear na semana anterior ao Dia dos Namorados. Então, agora eu vou falar para vocês sobre o sorteio aqui do canal em parceria com a Zucca Artes para o Dia dos Namorados. Então assim, nessa semana nós estamos lançando mais um sorteio, uma parceria aqui do canal com a Zucca Artes, especial para o Dia dos Namorados. Para você servir o seu amor no dia 12 de junho com um café da manhã na cama com essa linda bandeja. Além dos 10% de desconto que você ganha na Zucca Artes, na semana do Dia dos Namorados, do dia 8 ao dia 12 de junho, dizendo que assistiu a esse vídeo, nós também vamos sortear essa linda bandeja de café da manhã na semana anterior ao Dia dos Namorados. Então, o Dia dos Namorados é na sexta-feira, dia 12 de junho. O sorteio vai ser no final de semana anterior, no fim de semana do dia 6 e do dia 7. Então, no dia 6 eu vou fazer o sorteio, vou gravar e aí, no máximo, até no dia 7, que é no domingo, já vamos divulgar, então, o resultado do sorteio. O que você deve fazer, então, para participar do sorteio? É muito fácil. É só você deixar aqui nos comentários desse post no Facebook uma foto sua e do seu namorado ou da sua namorada. Então, eu vou mostrar para vocês como que você consegue colocar a foto aqui nos comentários. É muito fácil, mas, para quem não souber, eu vou mostrar agora como que você faz. Eu peguei o último post que eu fiz aqui na página do canal. Aqui tem o campo para você postar o comentário, tá? Então, aqui do ladinho, pode ver que tem o ícone e anexar uma foto. Então, você clica aqui e aí, você vai escolher aí nos seus arquivos uma foto sua e do seu namorado, da sua namorada, marido, esposa, companheiro, companheira, noivo, noiva, enfim, do seu companheiro. Então, eu vou escolher a foto aqui e aí, ela já vai ser carregada aqui nos comentários, tá vendo? E aí, você pode escrever aqui em cima para mim. Estou participando, colocar o nome do casal. Então, eu vou escrever, por exemplo, aqui Dani e João e dá um Enter. Aí, a sua foto, o seu comentário já vai estar postado. Tá? Então, você deixa aqui nos comentários desse post aqui no Facebook uma foto sua com seu namorado, com a sua namorada, pois assim, nós sabemos que você está participando da promoção. E, além disso, você também deve compartilhar esse vídeo na sua página do Facebook. Então, é muito simples, né? São somente essas duas regrinhas que você deve cumprir para participar do sorteio. Repetindo, então, comenta aqui embaixo nos comentários desse post com uma foto sua e do seu namorado ou da sua namorada para que eu possa saber que você está participando da promoção. e também compartilhe esse vídeo no seu Facebook. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa novidade, de mais essa parceria aqui do canal Dani Vedovato com a Zucca Artes e eu espero mais uma vez a sua participação. Então, no final de semana que vem, do dia 6, do dia 7 de junho, eu volto aqui com o resultado do sorteio dessa bandeja de café da manhã para o casal aí aproveitar junto um café da manhã na cama no próximo dia 12 de junho, dia dos namorados. Lembrando mais uma vez que na semana do dia dos namorados, do dia 8 ao dia 12, você comprando lá na Zucca e falando que assistiu a esse vídeo, você ganha 10% de desconto nas suas compras. Então, aproveite esse desconto para fazer as suas compras na Zucca Artes, especial também para o dia dos namorados. Compre o presente para o seu amor, para aquela pessoa especial na sua vida, lá na Zucca Artes da nossa amiga Zuleika. Então é isso, eu espero a sua participação em mais essa promoção. Muito obrigada por assistir a esse vídeo e eu quero aproveitar para convidar você para se inscrever no meu canal no YouTube, o Dani Vedovato, curtir aqui a comunidade no Facebook e também a página da Zucca Artes aqui no Facebook. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir, um beijo e até semana que vem! e até semana que vem!